Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Comissão de Heterodentificação, como é que isso funciona lá nas escolas de formação militar. Então, recentemente, muita gente teve perguntado isso, né? Como que funciona lá a comissão, o processo para selecionar aqueles jovens que ingressaram no concurso através do sistema de cotas. Então, quando você vai se inscrever no concurso lá da ESA, da SpaceX, por exemplo, você vai colocar lá se você quer concorrer pelas cotas destinadas a negros e pardos ou não. Se você colocar que quer participar, você coloca lá, eu me considero negro, eu quero participar, e você for aprovado dentro do número de cotistas, e até se você for aprovado sem ser nas vagas de cotistas, se você for aprovado na ampla concorrência também, você tem que passar pela Comissão de Heterodentificação se você colocou lá que você era negro ou pardo. O que acontece? Você fez a prova, foi aprovado, viu lá seu nome na lista, faz todas as etapas do concurso. Quando você for se apresentar lá na sua escola, no caso da SpaceX aqui, né? Você vai se apresentar lá na sua escola para a segunda etapa do concurso, onde você vai fazer a expressão de saúde, onde você vai fazer os testes físicos, e você vai fazer também, você vai passar pela Comissão de Heterodentificação. Como que funciona? Basicamente, você vai entrar numa sala, nessa sala lá vão ter cinco militares, tá? Cinco militares, militares negros, brancos, homens, mulheres, de diversas regiões, assim, o mais diversificado possível, tá? Esses cinco militares. E você vai ficar na frente deles, e eles vão analisar você, né? De frente, de lado, de costas, eles vão analisar o seu fenótipo, ou seja, as suas características físicas, para determinar se eles consideram você negro ou pardo, ou não, tá? Então, como eu falei, são cinco membros nessa comissão, e pelo menos três membros têm que dar o aval positivo, né? Falar que, na opinião deles, você é negro ou pardo, e sim, né? Você merece, aí, de acordo com a legislação, ter a sua vaga garantida pelo sistema de cotas. Então, basicamente, é isso. O candidato, nessa primeira oportunidade, ele não fala nada, ele é só observado, ali, pela comissão de seleção. E é o que acontece. O candidato, ele pode receber o aprovado, ou ele pode ser reprovado. Caso ele seja reprovado, ele tem a possibilidade de entrar com a solicitação, né? Para uma revisão. Ele pode passar por uma outra comissão, né? Para que ele seja reavaliado. Se isso acontecer, né? Você foi reprovado e solicitou lá a revisão para que você seja reavaliado. O que acontece? Você vai, de novo, passar pelo mesmo procedimento, tá? Para uma outra comissão. E, dessa vez, você vai poder falar, tá? Na segunda chance, você vai poder falar. Você vai poder falar por que você se considera negro ou pardo. E aí, você vai colocar lá os seus argumentos, né? De repente, você vai falar da sua descendência. De repente, você vai falar de alguma situação onde você já ingressou por vaga de cotista. Agora, lembrando que não é isso, tá? Apesar de você ter essa possibilidade de falar, não é isso que vai determinar se você vai ser aprovado ou não. O que vai ser determinante é o seu fenótipo. Ou seja, as suas características físicas. Beleza? E, basicamente, é isso, tá? Se você for para a segunda tentativa e você for aprovado, aí não tem jeito, né? Você foi desclassificado. Então, muita gente me pergunta Ah, tenente, como que eu sei se é o caso colocar que eu sou negro ou pardo ou não? Eu vou fazer um próximo vídeo explicando isso, tá? Nesse primeiro vídeo, eu queria falar para você como que funciona a comissão de heteroidentificação, tá? Então, você vai ter a primeira oportunidade. Não vai falar nada. São cinco na comissão. Três, no mínimo, tem que dar o aval positivo. Tá certo? Caso você seja aprovado você pode ir para a segunda tentativa, né? Pedir a reconsideração ali e ir para a segunda tentativa. E nessa segunda tentativa pelo menos foi o que aconteceu esse ano na SPSEX você vai poder falar com a comissão na segunda tentativa. Beleza? Então é isso. Espero ter tirado essa dúvida de vocês. Ó, curte o vídeo aí, tá certo? Já deixa o seu joinha aí. E se você não está no meu canal, no Telegram o link está aqui na descrição, beleza? Participa que você não vai perder nenhum conteúdo que eu posto nas redes sociais. Um forte abraço. Fé na missão. Fica com Deus. E até a próxima. Fico com Deus. Fico com Deus. Obrigado.